Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 12 da história da Maidu Raj, da novela Caminho das Índias. Espero muito que vocês gostem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Você podia imaginar que nós seríamos tão felizes como estamos sendo? Eu fico lembrando do dia do nosso casamento. É só pra mim. Eu queria lhe dizer uma coisa, se o tempo pudesse voltar atrás. Eu me casava com você outra vez. A Maidu Raj acabaram de chegar do casamento do Ravi, que é o irmão do Raj. E eles acabaram recordando o casamento deles e tudo que eles viveram de lá pra cá. Afinal de contas, eles nem se conheciam. E hoje, eles são um casal de verdade. A gente parece bem apaixonados, se dão muito bem. A gente parece bem, né? A CIDADE NO BRASIL E parece que a Mai esqueceu de verdade o Bahuan, porque ela era muito apaixonada por ele antes de conhecer e se casar com o Raj. Acontece que a história deles não para por aí, né gente? Porque existe esse filho que é dele. Mas enquanto as coisas não se desenrolam, eles estão vivendo como marido e mulher. E o Raj confia muito na Maia. É uma pena que ainda tem esse monte de conflitos para desenrolar entre eles. A CIDADE NO BRASIL O pai do Raj está muito apegado ao filho deles, o Neiraj. E ele tem ele realmente como neto. Eu quero ver quando ele descobrir, gente, que esse menino não é neto dele. E pior que isso, é filho de um Dalit. Que são aquelas pessoas de casta que eles não gostam, eles não gostam nem de conviver. E esse menino, no fundo, ele também é um Dalit. O pediatra me disse que ele tem refluxo, mas ele não come nada, doutor. Ele tem que ser operado já. Operar? Peraí, eu operar o meu filho? Você está pedindo pelo nosso Neiraj? Eu senti que devia, mãe. Você teve algum mau pressentimento, Auré? Não se preocupe, mãe. Nós sabemos que o Raj tem um filho, um filho de verdade, do sangue dele, que ele teve com a Duda quando eles estavam juntos. É claro que ele não sabe disso, e muito menos a Maia. Só que o filho dele está muito doente, tanto que ele acabou de ser operado. O Raj não sabe disso, mas ele pressentiu que alguma coisa tinha acontecido. É claro que, como ele não sabe desse filho, ele fica pensando que é alguma coisa com o filho dele, com a Maia. Que, na verdade, nem é filho dele, né, gente? Gato, tem telefone? Que arraba! Eu ia mesmo te ligar. Eu preciso de um bom advogado. É pra Duda. Você sabe que ela teve um filho com o Raj, né, sabe? Rajananda? É. Maia, eu vou voltar ao Brasil. Rátia. Não se preocupe, ei. Dessa vez você vai comigo. Então, nossa viagem ao Brasil está decidida. Ari, marido, quando é que nós vamos? Ló, eu não quero perder mais tempo. Eu tenho que contar. Nós vamos ao Brasil. Brasil. É a segunda vez que a Maia diz pra mãe dela que vai ao Brasil. É claro que a mãe dela não quer que a Maia vá, porque sabe que o Barrua está lá. E tem medo que ele faça alguma coisa contra a Maia, o Raj, que fale alguma coisa sobre o passado dele com a Maia. A primeira vez, a mãe dela conseguiu impedir que a Maia fosse. Mas agora eu acho que ela não vai conseguir fazer nada. Aí, Barrua, tu sabe o que é sabendo? O quê? A Rajananda está chegando aí. Só que dessa vez ele vem com a esposa. Maia quer muito conhecer o Brasil, Sogra. Vai ser uma viagem muito bonita. Eu soube que aquele Dalit está no Brasil. E aí, ele está no Brasil sim, Sogra. Mas o que ele pode fazer contra mim? Eu sinto que aquele Dalit ainda pode fazer muitos estragos na sua vida. Eu quero que você descubra tudo sobre a mulher que tem um filho com Rajananda. Então, o nome dela é Duda. É Duda. Eu quero conhecer essa moça de perto. Amadi, nós vamos partir logo após o Anaprazana de Neraj. Vamos ao Brasil, Sogra. E é claro que a Súria está ali atrás, escutando tudo e preparando alguma coisa para que essa viagem dê errado. Porque ela sempre que sabe que o Raj vai ao Brasil, ela acaba contando isso para a Duda. Ainda mais agora que ela viu que a Maia vai junto. Eu preciso resolver alguns negócios no Brasil. Maia, vai comigo. Mas Neraj não precisa ir. Ele é muito pequeno para atravessar o mar, né? Está bem, ele fica. Então, eu levo você para conhecer muito mais mulheres no Brasil. Maia, Maia. Sua amiga está aqui. Maia. Que saudade. Isso aqui também bate. Isso, não é? Sem bater. Não é assim. Tchau. Tchau, Lúdiva. Deco, veja. Chegou na minha casa agora cedo. Me liga. Ele é baguantinha. Ele é baguantinha. Ele está louco. Beba porque não faz isso. Olha. Mesmo depois de tudo que o Barroã fez para Maia, dos riscos que a Maia corre de todos saberem que o filho dela é filho dele, do Barroã, e depois de ela já estar casada com o Raja, estar se harmonizando com ele, estar se dando bem, a Deva continua mandando cartas e recados do Barroã para Maia. Se ela se diz tão amiga dela assim, ela não devia mais levar esses recados e devia até mesmo rasgar essas cartas que o Barroã mande. sair mais cedo do trabalho? Podemos fazer as malas. Tchau. Para ler durante a viagem, enquanto Maia adora. Dizem que o Brasil é mesmo muito bonito. Maia? Venha ouvir o que Nayana tem a dizer do Ana Prasana, do seu filho. O que é? Ah. Tá bom. Ah. Tchau. Principalmente porque estamos pensando. O que é isso? Não é possível, né gente? Toda vez que a Maia tenta tocar nessa carta para jogá-la fora ou esconder, o Raja aparece ali junto. Quero ver que desculpa que ela vai dar agora, porque é claro que ele ficou desconfiado daquilo ali, dela ter pego aquela carta ali meio que escondida. Vamos, me mostra. É um cartão, parei. Estou escrevendo para você. Mostra-lhe tudo. Por favor. Não mostra a cartada. Não acredito, Barroa. Você fez isso. Eu quero ver a Maia. Eu quero falar com ela. Tchau. 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 Desde que a Maya se casou com o Raj, que a Deva tem ido na casa dela diversas vezes, não só a Deva, como também a outra amiga dela, não sei como é que eles permitem isso, né gente, porque eles são pessoas muito rígidas, a sogra da Maya não gosta nem que ela visite muito a mãe dela, mas a Deva entra e sai, aí leva recados, fica de cochicho com a Maya o tempo todo. Eu não queria mentir, queria enganar a Deva, mas quando as coisas começam como mentira, a Deva. Deva! Obrigado! Tako Deva! 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 Você, além da Kiara, você também namorou essa moça que tem um filho com Rajananda, é isso? A mãe do filho do Raj é a Duda, que eu conheci como noiva do Raj. Noiva? O Bahrua faz horas que está planejando alguma coisa contra o Raj e a Maia. Ele quer se vingar por a Maia ter se casado com o Raj e escolhido ficar com ele. Não foi muito uma escolha dela, né, gente, ela foi abandonada pelo Bahrua. E agora ele descobriu essa história da Duda que tem um filho com o Raj e que foi noiva do Raj, pelo menos aí no Brasil, porque a família dele nem estava sabendo disso. E isso pro Bahrua vai ser como um triunfo, né, gente, que ele vai ter contra o Raj. Estava no fogo de sua lamparina, Duda encontrou ontem, foi você que queimei? Fui eu que queimei, sim, por quê? Qual é o problema? Tem um pedacinho de letra aqui, não se parece com a sua decora. Isso aqui foi um cartão que o sacerdote da vila me deu quando o Ninerage nasceu. Tudo quer saber? A Maia tinha alguém antes de Raj, Duda. Algum que vem. A Maia que se cuide, porque a Súria não deixa de cuidar da vida da Maia nem por um segundo. Ela vive atrás dela e ela quer pegar um furo, alguma coisa errada que a Maia tenha feito. Porque, na verdade, o que ela quer mesmo é que a Maia saia dessa casa. Ela morre de ciúmes dela com a sogra, com o sogro, com todos aí. E a mãe da Maia tá de olho. Porque além de conhecer, saber que a Súria não gosta da filha, ela sempre fareja que a Maia esteja fazendo alguma coisa de errado. A Súria não gosta da filha, não gosta da filha, não gosta da filha, não gosta da filha. com a chegada de Raj. Cara, você não vai acreditar. Não vai me dizer que o cafajeste do Raj mandou outra mensagem. A mulher dele. A gente sabe de tudo, que precisa te encontrar, que tá num hotel. Dona Maia. Me aguarde. Gente, eu fico morrendo de raiva quando a Súria apronta uma coisa dessas. Porque ela sempre consegue fazer o que quer e nunca é descoberta. E se alguém ver essa mensagem no celular, vai pensar que quem mandou realmente foi a Maia. Porque o Raj deu o celular pra Maia. Ninguém vai imaginar que a Súria rouba o celular pra mandar essas mensagens pra Duda. E a Duda, com certeza, vai procurar a Maia. Você sabe que tinha alguém escrevendo um cartão pra mim? E se a firanga estrangeira for mesmo atrás de Maia? Fica aí. Tomara que vá. Luga, meu sogro vivia me trazendo presentes. E agora, toda vez que ele traz os presentes, os melhores são dela. Agora quem faz questão de encontrar com essa esposa do Raj sou eu. Vai com calma, Duda. O que que essa mulher ia querer comigo? Trocar figurinha que não é. Eu escutei o Deva conversando com Sônia no mercado. O Dalit escreveu um cartão pra Maia. Mandou um telefone pra Maia falar com ele quando chegasse ao Brasil. E a mãe da Maia se lembra meio de tudo que a Maia já aprontou antes de se casar com o Raj. Eu acho que ela tem medo que a Maia realmente tenha pego esse número de telefone e acabe procurando o Barroã lá no Brasil. Então essa é a mãe do filho do Raj. O Raj é uma flor. Estamos aqui. Não queria tanto conhecer o Rio de Janeiro. Vale. O Raj está no Brasil. O Raj? Trouxe a esposa. A esposa veio. Podemos oferecer um jantar com a Maia em casa. O que que você acha, Barroã? Ótimo, eu acho ótimo. A única coisa desagradável nessa história é que vamos ter que encontrar com o Dalit. Maia e Babamagli, tu tem certeza que não tem como evitarmos esse encontro? Esqueça o Dalit. Será que ela recebeu o cartão que eu mandei? Os meus contatos telefônicos. Recebeu, ela recebeu. Você precisa contar com a hipótese dela simplesmente não querer ligar. Então quer dizer que o jantar é a Maia? Maia. Carey, mamadinha. Maia. Filha. Eu estou com meu coração tão apertado. Eu tenho tanto medo do que possa acontecer, filha. Não vá a nenhuma reunião com as pessoas que trabalham com seu marido. Nós temos um jantar amanhã. Barroã, Kili. Não se preocupe, eu estou construindo um amor com meu marido. E se ele fizer com que seu marido perceba aquilo que aconteceu antes? Narei. Meu marido está voltando. Vamos conhecer o Rio. E o Ramiro preparou um jantar na casa dele para receber o Raj e a esposa dele. E é claro que o Barroã vai estar presente nesse jantar. Até mesmo porque lá na Cadore ninguém sabe o que aconteceu entre o Barroã e o Raj. E muito menos que o Barroã já teve um caso com a esposa do Raj. Só que o Barroã deve estar preparando alguma coisa para aprontar nesse jantar. Porque ele quer muito ver a Maia. Eu estou atrasado. Não tem coisa no mundo mais bonita que o seu sorriso. Alô? Pronto? Não sei. Desligar não deve ser engano. Não, 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 não. Alô? Alô? Pode ser brincadeira. O Barroã não vai descansar enquanto não for a Maia que atenda esse telefone. Porque ele quer falar com ela. Eu não sei o que ele quer com ela, né, gente. Porque ele vai ver ela lá na festa que o Ramiro está preparando lá no jantar. Mas ele quer desestabilizar o casamento deles. Com certeza ele quer que a Maia volte para ele. Pelo menos ele passa pensando nela. Para onde é que você vai me levar hoje? Eu só preciso tomar uma roupa aí. Alô? Alô? Maia? Ela vai ter que falar comigo. Onde você estiver, não se esqueça. Que eu não consigo apagar. Não se esqueça. Não se esqueça. O que foi? Ainda bem que a Maia sempre consegue arrumar uma desculpa. E essa do Niraj foi muito boa, né, gente. Porque realmente ela está com saudades do filho dela. E isso daí o Raj consegue entender. Agora que esse telefonema do Barroã desestabilizou ela. Bom, era para deixar qualquer um desse jeito que ela ficou, né, gente. Afinal de contas, ela podia esperar tudo. Mas não que ele descobrisse o lugar onde eles estão. E nem tivesse a cara de pau de ligar para lá. Ela não está no Brasil com seu marido. Mas o Dalit também está lá. E hoje vão estar no mesmo jantar. Eu sinto que esta noite não vai ser auspiciosa para o casamento de Maia. Narin! Eu sei o que faço com ele. Manu sabe o que faz com ele. Eu sei. Ah, Manu! Eu não gostei. Não gostei. Manu, por que você acha que meu filho Barroã possa fazer alguma coisa que prejudique o casamento de Maia? O pai da Maia ficou assim só por quê? Por causa daquilo que aconteceu do Barroã ter ido até a casa dele para tentar fazer a corte com a Maia. E ele nem sonha das coisas que realmente aconteceram entre a Maia e o Barroã. E muito menos que aquele filho, o Niraje, é filho do Barroã. Você prometeu que ele não ia mais ameaçar a felicidade de Maia, da minha filha. Mas também fique tranquilo. Eu vou falar com ele. Eu vou repetir a ele tudo o que eu já disse antes. Bardi. Eu já sei de tudo, Barroã. Sabe o quê? No jantar de hoje. Não faça nenhuma loucura, meu filho. Bardi, eu não convidei os dois para jantar, Bardi. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo. Dica. Olha como eles ficam na areia, marido. É, eles têm esse costume. E como vejo eles estão quase sem roupa, hein? Eu também estranhei bastante a primeira vez que eu vi. Eu posso tirar uma foto com você? É rapidinho. A Maia saiu para conhecer o Rio de Janeiro com o Raj. E acabou dando uma celebridade, né, gente? Porque as pessoas viram ela ali vestida de um modo diferente. E quiseram tirar foto com ela. E ela foi muito simpática. Deixa eu te ver. Marie, Marie. Você tem certeza que nós precisamos ir esse jantar? Não, ele te ama, menina. Eu preferia não ir. Eu não vou deixar você sozinha um minuto sequer. Eu prometo. E aí E aí A Maia e o Barroa não se viam há muito tempo. Eu acho que desde aquela vez que o Barroa foi embora e não quis levar a Maia junto e ela acabou se casando com o Raj. Só que eles já esperavam ambos que estivessem presentes ali na festa, mas tá ali, frente a frente é outra coisa, né gente? E eu não sei o que o Barroa tá pensando em fazer, mas com certeza alguma coisa ele vai aprontar.